Só que eu fico muito no fundo, porque você fica com as costas tudo pra frente e você roda toda a cena. Quem é que o paciente vai ficar com as costas assim? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui... Já filmariz, está de volta! Já filmariz, não está de volta! Mentira, vai voltar! Pesado! Não, uma hora volta! Glória! Adeus! Ficou com isso? Ficou com isso! Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a minha ex-namorada, Viih Tube, e a minha atual namorada, Cintia Cruz. Já avisei que vai dar merda isso! E no vídeo de hoje eu vou testar quem me conhece mais, se é a Vitória ou se é a Cintia. Como eu falei, eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou fazer, elas vão escrever e vamos ver quem ganha nesse jogo aqui. Eu estou com medo que eu não lembro nada de você, eu juro! A gente namorou faz acho que três anos. Já faz muito boa conta. Faz um tempo já. Faz uns dois, três anos já. Ela ganha. Não, nada a ver, irmão. Ai, eu quero fazer cocô! Qual que é a minha cor favorita? Eu quero ver o circo pegar. 3, 2, 1. Azul! Azul, acertado, vai. 1 a 1! 1 a 1, bora. Eu gosto de acelerado, juro por Deus. Ai, tô normal. Vai. Qual a data do meu nascimento? Nossa, que letra feia. Dá pra entender, né? Não. 24 de 3 de 99. As duas acertaram de novo. Nossa, olha isso de garrancho! Ai, gente, é de março, que bonitinho. É gente de março. E a de agosto. Cabelo, mas tu não é de março. Qual o tipo de restaurante que eu mais gosto de ir? É verdade. Ninguém vai errar. Gente, até quem assistiu. Mas eu não sei o que perguntar. Não, tá certo. Não, pare! Qual o meu doce preferido? Doce? Tá, posso fazer uma lista? Não. É um só? É um só. É porque eu tô confusa. É doce feito em casa. É doce feito em casa. Eu não sabia uma coisa. Não, mas não é essa. Ai, gente! Caralho! Eu não sei se tá certo. Tô chutando, filha. 3, 2, 1, vai. Brigadeiro. É o quê? É bom também. E fudinho de leite condensado. Ai, você me falou! Meu pai, eu não vou fazer isso. É o quê? É o quê? Fudinho de leite condensado. Você me falou a verdade. Viu? Na minha época eu era isso. Não, a gente não tinha esse dinheiro não, filho. Era tudo brigadeiro. É o brigadeiro mesmo, viu? Próxima pergunta. Qual o meu animal favorito? Muito fácil. Se vocês errassem. Vai, pode mostrar. É, é. Aí eu onça, tá ligado? Qual o nome da minha série favorita de Portugal? Eu não sei. Vai, vai. Vai, vai. Ah, tá. Não sei isso, não? Você sabe? Ah, eu só lembro um pedaço, eu acho, do nome do negócio. Que pena! Eu gostava da cena na escola. Na cama eu estava na sala. Ah, não. Corrida. Vai. Não vou lembrar. 1, 2, 3 e... Vai. Morango no coração. Eu escrevi morango e lembro o resto. Ah, mas acertou, né? É. Eu não sei qual. Eu não sei sim, tá? Você assistiu por acaso? Não, eu não vi uma música. De pena. Eu, assim, eu sou da época. Super linda. Bruno, sou namorada da Escrivada. Eu não sei disso. Eu estou acertando, vai. Tá bom. Tá igual, tá igualdade, vai. Próxima pergunta. Qual o nome dos meus três animais de estimação? Não lembro. Calma. Gente, mas e aquele? Você tem outro? Eu tenho dois gatos e uma cachorra. Mas eu não lembro se o nome dela era assim. Tá gatinho. Pera. Pera. Calma, gente. Eu sei, ela é maravilhosa. E os gatos não são? Eu acho que eu pus o nome errado. Eu tenho alergia. A cachorra é menina? A cachorra é menina. Tá, eu não sei. Vamos dar o nome de homem, acho. Não, vamos dar o nome de homem. É como? Eu vou dar uma pista, vai. O nome da cachorra é tipo... Não, não é da cachorra. É tipo um diamante. Do gato. E do gato? Eu ia falar o nome do gato. Fala. É que eu não sei qual. Eu vou falar a inicial dos três. Não, não, não. É injusto. É verdade. Eu sei. Tia, vai, força. Força o pensamento. Você sabe sim. São dois gatos, né? Gente, eu não sei. São dois gatos e uma cachorra. Vai, vai, vai. A inicial da gatinha é a mesma que a minha, com ele. Então vamos virar logo. O Bé, a sua filha e a Luna. Acertou. Com você. Gente, eu errei. Eu não pus o nome do Bé. Mas é porque na minha época também, né? Eu pus Bé. Porque eu gosto do Bé. Quais as profissões dos meus pais? Mãe e pai. Gostei essa pergunta. Achei boa. Prova pro meu, no caso. Qual a profissão dos meus pais? Da minha mãe e do meu pai? Essa letra é muito feia. Eu não tô dando. Sério. Eu tenho que fazer escola de novo. Vai. 3, 2, 1. Seu pai é tatuador e sua mãe é professora de Pilates. Sim. Eu pus yoga. É, Pilates yoga eu não fiz. Acertou. Qual o nome do meu pai, da minha mãe e da minha madrasta? Do seu pai? É difícil. Gente, eu nunca soube o nome dele. Você nunca soube? Para, Luiz. E aquela sabe. Ah, gente. Isso aí é mancada. O nome inteiro? Aquelas que botam o nome inteiro. É o nome inteiro que você quer. Tá bom, peraí. É... Calma, gente. Eu esqueci de todo mundo. Na minha mãe você sabe, vai. Cintia, que que é isso? Ela vai perder feio nesse jogo, eu acredito. Calma aí, gente. Tempo pra mim. O tempo pra mim. E ele não botou nada com nada. Tipo, mano, essa não é a minha família. Assim, você colocou a família errada. Aí colocou de outro. Esse pai não é o meu, não. Mas eu não pus o nome do seu pai, tipo... Você colocou, tipo... É, sim. Tá. Acho que eu sei o que você colocou. Mas eu sei o outro também. Por que vocês se entenderam? Ai! Então ele tem um apelidinho, né? Tem. Ah, não lembra. Tem um apelidinho. O que eu não acredito? Não. Apelidinho. Começa com C. O apelido. Nunca... Eu não vou saber. Eu nunca falei o nome do meu pai pra ela. Eu nunca... Ela já falou o meu pai. Já. Eu conheci o nome. Não sei. Só conheci o meu pai. Sabe da minha mãe só. Oi, você tem meu pai? Não sei. É meu pai. Eu sei do seu irmão, sabe? Meu irmão? Eu perguntei pro meu irmão. Nossa. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Vai. Pode mostrar. A Denise e o Cidia... Como que é? Cido. Gente, eu nunca... É parecido o nome dele. É Tereza e... Calma, você adivinha? Se você errou duas. Se você acertar duas, fica empatada. Dá pra você ganhar ainda. É, mas tem que errar duas. É verdade. Ela acertou todas. Todas, velho. Tem que pouco... Qual é o banco que eu uso e ela? Santander. 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 Bravo. Qual o meu filme favorito? Nossa, eu não faço ideia. Vou dar uma pista. Ah, eu sei. Eu sei. Não. Não, não é. Meu quarto é uma pista. Tá. Meu quarto. Tá, posso falar? Calma. Ele sabe, mas eu sei mais que você. Ele sabe, mas eu não sei. 3, 2, 1, vai. Harry Potter. Harry Potter. Acertou o liderado. Lembrei na loja. Lembra que a gente foi pra Orlando? Ai, chega. Lembra quando a gente foi pra Orlando com muitos dólares? Com varinha. Vai, vai, vai. Com tudo, mano. Eu sou obcecado, velho. Gente, tô nervosa. Tô com calor. Tá suando, né? Qual que é a minha bebida favorita e não é água? Sei lá, velho. Não é água. Sua bebida favorita que não é água? Por que não é água? Não é água e não é água? Eu não bebo refri. Nunca bebi refri. Putz, eu sei. Portugal. Pare de falar a dica que ela sabe. Não, eu não sei, então. Eu tô pensando em uma bebida que... Nossa, não sei o que eu quero falar. Não, não vou contar. Não é a bebida, né? Mas a página da dica não é justa. É... Pronto, gente. Portugal? Eu bebi em Portugal. Eu bebi em Portugal. Tem aqui também. Tem nos dois lugares. Ah, tá. É uma marca esquisita, né? É. Ah, não sei o nome da marca, mas eu sei o que é. É. Eu sei o que é. Vale, não precisa ser a marca. É o Substância. Não sei. Tô com duas coisas na cabeça. Uma que não dá a ver com a outra. Eu sei. Será que você acertou? Não. Aí bota, tipo, coca-cola. Eu, mano, não bebo coca-cola, velho. Gente, tô com medo. É aquela que você ficou puto que eu bebi de tudo na hora. É essa mesmo. É essa? Vou colocar uma coisa que eu acho que é, porque a embalagem me lembra isso, mas acho que não é não. Vai. 3, 2, 1. Chá gelado. Ah, não é. É chá gelado, é verdade. Não é água de coco, mano. Nada a ver. Ele gosta muito de água. Não é, é porque a embalagem me lembra um pouco a água de coco assim, não sei o que é. Mas não é. Qual que é o nome? Lipton. Mas na minha época era suco de maracujá, que a gente ia comprar bebida para a maior de 18 anos. Aí falava que ia comprar suco de maracujá. Então a gente mandou pra ele comprar suco de maracujá. É verdade. Era bebida, mas... Vai, última. Que rede social que eu comecei na internet? A rede social que eu comecei tudo. Gente, você não me não era ideia. Tenta. Ah, gente, é claro que ela vai saber. Ai, gente, é óbvio ou não? Não é. E já acabou, não existe mais. Ah, que dica também, né? Ah, mas é uma dica boa, vai. Ninguém mais usa? Deu toda... Entregou. Calma, garota. Ai, que dica, gente, ó. Tô ficando brava. Eu não quero que ela sente. Claro que eu não quero. Espera. Mas não existe mais, tipo... Não sei mais nada, não vou falar mais nada. Parece o Facebook? Hum? Não. Tá bom. Parece o Facebook? Não parece nem o Facebook. Não, não. Facebook nada a ver com o Facebook. Gente, eu achei que era o... Ah, não sei qual que você acha que era, mas não é esse. É, eu achei que era esse mesmo. É, e... Orkut. Não é Orkut. Meu Deus. Quem começou no Orkut, imagina. Gente, eu não sei. Eu estourei no Orkut, gente. 3, 2, 1, vai. Vai. Nossa, lembrou? Acertou. Você não errou? Você ganhou. Quem ganhou? A vitória. A vitória ganhou. 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 Se ela acertasse mais um, ela ia empatar. Não, você acertei muita coisa. Acertei, gente. Eu só não sabia as coisas que eu... Eu não sou adivinha, assim. Não, mas é que também... Não tem que mais não saber o nome do meu pai, assim. Mas é que também você pôs coisas que você pediu pra ela não saber, né? Tipo, se você não contou, como que ela vai saber? Mas eu não sabia se ela sabia ou não. É, eu descobri com o tempo. A gente ficou 3 anos juntos, né? A gente ainda tem muito tempo pra ficar juntos. Então, acho que é por isso. É. Por isso você não saber do meu pai. Não tem que saber do meu pai também, né? Mas agora eu sei. Não tem que saber do meu pai também. Ai, gente. Que fofo! Gosto muito dessas duas aqui. Tem um espaço muito grande no meu coração. Você tem mais, tá bom? Porque ela me solta, né? Eu odeio que ela se aumenta. Fala mesmo. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Inscreve no canal. A gente vai gravar pro canal da Vitória também. Um super legal todo mundo junto com o Bruninho. Vem cá, dá oi, Bruno. Olha os casais juntos aqui, ó. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. É nóis. E se inscreve aqui embaixo. Tchau, gente!